Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel, hoje vai bater um papo comigo a Marina e o Daniel, que eles são os franqueados dos office supermercados online. Eu fiquei muito curioso, na verdade começou a conversar no Instagram, aí eu fui pesquisar, achei muito diferente, uma proposta diferente, aí eu fiquei curioso, hoje começou a bater papo, eu falei, não, eu tenho que entender mais, porque eu sou, a gente conversou, eu falei, eu sou um cara que eu gosto de inovação. Aí você falou, como é que você inova no online? Aí você começou a conversar comigo, que não é um online dos outros supermercados, que é só a entrega, o serviço de entrega, tem todo um por trás, um bastidores para funcionar bem os office supermercados online. Você me falou um negócio muito legal, que agora você vai ter que construir um físico, mas você falou, como é que você me falou? Figital. Figital, vai ser Figital. Primeiro, eles são um casal, tá gente? São casados, né? Você que achou ele bonitão, menininha que achou ele bonitinho. E você, moça que achou ela bonitona, são um casal, ela está grávida, por isso que ela está aqui de máscara. Já era, já era. Agora são, eu sei que eles eram bancários, vocês foram bancários há muito tempo, né? A vida toda. Isso aí. Formado de administração. Isso, ambos os formados de administração, nos conhecemos em Floripa. Já sei. Lola, formado de administração, eu sei conhecido em Floripa. É. Fizeram a faculdade mais rápida. Vamos morar em Floripa, surfar. Essa história é até engraçada, né? Descobriram que a vida... Ih, os boletos chegam, melhor arrumar o emprego certo, vou trabalhar no banco. Cara, engraçado, engraçado, eu morei 25 anos em Floripa, não sei surfar, morei na Austrália numa época, não surfei, todo mundo falou, cara, tu saiu da Austrália, Floripa ali, né? Melhor lugar do mundo pra... Não sei surfar, cara. Cara, mas você foi pra lá, porque você é paulista, né? Eu sou paulista. Você foi pra lá por quê? Eu fui pra fazer a faculdade. Eu fiz a Federal de Santa Catarina, a administração. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Dupla formação. Eu fiz a administração porque era mais fácil. Nem eu conversei com o Beto Madaloussa aqui, eu falei, que formação? É, eu fiz a administração, foi a única que eu consegui passar. Pronto, é isso aí. Pronto. Não, eu fui fazer a faculdade, diga-se de passagem que passei em primeiro lugar. Olha aí, ó. Ah, agora ela ficou desafiante. Aí ela falou, mexeu com o meu ego. Gené, gené, gené. Vou botar a nerdice na mesa aqui. Aí, e no meio da faculdade, fui procurar estágio. eu fiz estágios e acabei entrando no Itaú e aí do estágio fui promovida e aí acabei conhecendo ele no banco, a gente se conheceu pelo Itaú ah, não foi na você já estava formado já, ele já tinha ele entrou antes no banco do que eu, então ele já era já tinha cargos acima de mim já, mas a gente se conheceu lá e aí mas eu era noivo na época, sério? ó, bota os podres aí na mesa mas aí já estava terminando quando a gente se conheceu, ele tinha estava compromissado, mas a gente se conheceu como colegas de trabalho, que fique bem claro bem claro, não, é fato isso aí ficaram no banco na mesma agência, eu terminei meu noivado, e aí já estava de olho ela não acreditou que eu tinha terminado não, achei que era mentira e aí foi fui dificinha no começo, né foi desafiador foi, né e hoje está vindo o segundo filho é menino ou menina? é menina a segunda é menina e temos o menino o primeiro é o menino e o segundo é o menino eu tive três moleques não, com a loira a loira é nova é a mãe das... é a primeira mulher meu Deus agora a gente vai parar no casal tá bom assim, tá ótimo eu queria mais, mas tá bom não, se for fazer mas faz logo na amenda isso na muita diferença de idade que é o caso dos meus é uma porrinha ação, bicho porque sempre começa, né? começa tudo de novo tudo de novo e tirando que eles não se entendem entendeu? pela diferença gigantesca de idade sempre abrigo o tempo inteiro eu comentei isso, é verdade e aí, ficaram quanto tempo no banco? ah, eu fiquei seis ou sete anos eu fiquei onze a gente ficou onze aí a gente, na verdade viemos parar em Curitiba porque viemos promovidos pelo banco primeiro dele foi promovido pra gente geral seis meses depois vim também promovida e aí mas vocês já estavam juntos? já estavam juntos foi, aí foi seis meses depois ela veio por enquanto era a ponte aérea é aí ficamos juntos gostamos muito da cidade Curitiba é sensacional cara, é bom demais te apaixonou e nossos filhos vão ficar ser criados aqui cidade boa aqui é muito bom você apaixonou aí vocês estavam no banco aí veio a pandemia acho que até coisa do digital do banco digital tá sumindo as agências né? exatamente deu uma puxada legal deu uma puxada legal e aí no meio da pandemia na loucura a gente já já tinha esse espírito empreendedor aí a gente já queria um negócio eu mesmo faz muito tempo até porque eu falei que eu morei fora você via muito negócio diferente lá cara, umas coisas puta legal isso aí você vê meu isso aqui ia dar muito certo no Brasil isso aqui não ia aí você vai pegando e também com a experiência no próprio banco dos clientes dos negócios que a gente fazia a gente já tem deveria ter na empresa ver o que dava certo aí mano você via que cara tudo cara ruim cara muito rico cara a gente tem que a gente sabe a gente tem capacidade e o banco na verdade o comercial isso a gente ensinou muito assim lidar com cliente fazer o comercial bem feito né o serviço prestado entendi então a gente falou cara vamos usar isso pra gente e pintou essa oportunidade através do Instagram que a gente tava falando tráfego pago e aí pintou essa ideia mostrei pra Marina cara olha aí e assim o nosso a nossa batida de martelo nesse negócio que é o nosso supermercado online né foi a dificuldade que a gente teve durante a pandemia pra comprar online em supermercados né fazer as compras de mercados foi ali que você percebeu aí tem um gargalho aí cara um gargalho gigante seja frete extremamente caro seja entrega forma de pagamento seja entrega demorada pra caramba a entrega demorada é o que eu te falei todos estão online mas tá numa mecânica muito 1990 muito muito não é que você pedia por telefone né algumas coisas você pediu farmácia por telefone que vinha horas depois então você vai lá no próprio iFood vai pedir um supermercado online beleza você consegue comprar primeiro que é muito reduzido os produtos no exatamente a gente pode falar sobre essas coisas no iFood superfaturados superfaturados não é uma empresa da gôndola é bem mais caro é eles fazem preço diferente de online pro físico eles chamam markup é isso que eles chamam na hora de pôr o produto tanto no online do mercado quanto no iFood tem markup em cima de markup então tem o iFood quem tem que ganhar eles aumentam porque online online ah você tá pagando pelo mas você tá pagando frete tá pagando pelo comodismo aí você vai vir não compensa você fala já tá caro fazer mercado já ficou caríssimo essas inflação aí aí você vai lá fazer um pedido você compra mais caro que você sabe que é bem mais barato demora horas pra chegar se não marcado pro dia seguinte então é meio arcaico e não é vantagem só pra um nicho muito pequeno que eu expliquei pra vocês minha avó de 85 anos precisa precisa entendeu e sofre e sofre porque assim não é só a minha avó chegar no mercado eu vou andar percorrer o mercado com o carrinho tem dor na perna e não sei o que então pra ela online funciona bem bacana o aplicativo você também é mais amigável ali no iFood é muito confuso você pedir um lanche é fácil mas é muito aí você volta você vai você esquece o que você queria comprar e eu não sei se funciona tão bem não tô falando mal nem do iFood mas eu acho um pouco não acompanhou essa evolução acho que você percebeu essa dor aí interessante que você falou arcaico os anos 90 os anos 90 porque eles não se digitalizaram a época a pandemia forçou eles se digitalizar então eles é aquele tradicionalzão ainda vamos ter que botar no online a página é ruim o aplicativo não funciona mete tudo uma avó junta 15 mil pedidos pra sair tudo de uma vez entendeu e a gente sofria muito e a Marina cara é a gente com o filho pequeno no meio da pandemia a escola fechada então e morrendo de medo de sair de casa com criança pequena mas vocês dois ainda no banco eu estava só que eu estava em outro banco banco digital e o Dani estava ainda lá no banco eu já estava indo pra gente só que ele ia todo dia trabalhar eu ficava sozinha em casa com uma criança de um ano então não não dava pra sair não queria sair e eu senti essa dificuldade de ter o que eu preciso no momento que eu preciso exatamente é no momento utilizando a forma de pagamento que como a gente sabe como CLT a gente tem bastante benefícios por que que eu pagaria o meu supermercado no cartão de crédito se eu ganho o ticket a alimentação então muitos recusavam então não tinha opção de mercado que aceitasse o ticket alimentação pra compra online eu tinha que ir até o local então é esse tipo de coisa que incomodava quando a gente descobriu o Zoff a gente falou não a gente precisa arrumar esse vamos resolver a vida das pessoas vamos resolver isso daqui então foi assim que aconteceu fizemos tivemos a oportunidade fomos conhecer lá só pra explicar o Zoff é uma rede de franquias isso é só pra explicar pra galera é pra todo mundo a Zoff é uma rede na verdade de franquias ela nasceu lá em Joinville então a matriz está lá em Joinville ele já tem quatro anos então foi ainda bem antes da pandemia que eles tiveram a ideia também nessa necessidade na verdade a mãe de um dos fundadores esperava ele voltar do trabalho toda sexta-feira pra levar ele pra pedir pra ele levar ela no mercado tipo você assim tipo você assim vou fazer isso pra mim eu falei desculpa então você estava cansado ele estava cansado voltava do trabalho ainda tinha que levar a mãe no mercado ficar na fila pegar carrinho gente junto e tudo cheio aí ele falou não vamos resolver isso aqui aí veio a ideia eles desenvolveram desde 2018 daí pegaram um momento bem interessante bem legal da pandemia né 2020 que eles bombaram assim de vender né que eles já tinham uma estrutura legal já tinham produtos legais e com a necessidade de não sair de casa eles acabaram né expandindo muito e acabaram fazendo validaram né o meio né o método e expandiram em franquias então hoje tem mais ou menos 17 lojas espalhadas aí pelo Brasil hoje vocês são responsáveis por quantas franquias nós temos 3 todas aqui em Curitiba é Curitiba São José dos Pinhais e a região metropolitana então a gente atende Colombo Piracuara Pinhais até Pinhais a gente atende tudo no mesmo hoje atende praticamente Curitiba toda não tem não temos limites ah que bacana que limita ali é fazendo a Rio Grande é que daí fica muito longe fica inviável para a proposta de qualidade que a gente quer entregar logo pode se ampliar se vocês estão num processo de expansão de ganhar território em breve isso vai acontecer a gente falou alguns exemplos mas eu vou te dar um exemplo que eu lembrei aqui por exemplo eu eu falei eu moro atrás do Jacomar ali e às vezes e eu até a Giovana a gente está há um pouco mais de um mês juntos ela já está em casa mora comigo que eu sou rápido logo vamos casar logo que é essa tá certo que assim vai ficar enrolando muito vai pôr win se o cara ruim termina sabe depois chama a Graneiro e leva suas coisas e aí é o seguinte mas até então era o rei do iFood morava sozinho sim vai embora vou cozinhar não vou eu tenho o meu bujão de gás é um e meio aí eu fico é sério não é piada aí eu fico cara só que às vezes eu não queria pedir o iFood porque eu comecei a não aguentar mais tem coisa eu falava de novo de novo pizza de novo eu não quero mais eu estava afim de comer alguma coisa diferente de fazer coisa rápida sabe e muitas vezes ou fora do horário não sei até o horário que os off vocês atendem às 10 da noite às 10 da noite mas aí você fala pô eu quero não quero pedir o iFood eu quero economizar quero pegar lá uma lasanha congelada de 6 reais e duas cervejas quero gastar 12 pila não quero gastar 45 no iFood e aí não tem essa opção não tenho que ir lá pegar se eu quiser é o que eu fazia tá então eu vou lá chovendo não dá nem pra pegar o carro na esquina aí eu ia lá então essas pequenas coisas eu não sei se vocês tem limite de entrega temos limite ou mínimo 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 desculpa temos a gente tem mais pelo operacional mesmo sim eu sei que tem que ter porque não tem como não ter sim no nosso aplicativo próprio a gente tem o mínimo ali de 60 reais de pedido ah mas é de boa porém é bem tranquilo você coloca dois macarrões ali um refri uma bandeja de ovo 60 reais hoje em dia papel eugênico já paga papel eugênico dois sabonetes um macarrão molho já foi bandeirinha de frango 60 pila e no iFood é praticamente a mesma coisa a gente também atende pelo iFood o iFood reduz para 40 e como é que são seus preços vamos falar de todas as vantagens que a gente falou das falhas dos outros mercados hoje qual é o grande diferencial das ovo que trouxe eu já sei alguma coisa mas é para a galera conhecer então vamos lá a primeira coisa que é muito maior uma das coisas que inclusive quem usa não deixa de usar é o nosso aplicativo próprio é muito simples de utilizar não precisa ficar fazendo cadastro colocando coisa ali é só olhar ali gostei do produto incluí no carrinho finalizei o pedido claro que a gente vai precisar do cadastro porque a gente vai precisar do endereço sim 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 não tem como entregar assim e fazer o cadastro então vamos fazer agora vou baixar agora aqui se tem dificuldade inclusive a tua avó já era já virou cliente já virou cliente e Android e Android e iOS e quem não quiser baixar o aplicativo pode fazer pela internet www.zov.com.br barra Curitiba já vai aparecer a nossa loja ali ô Dani mas um grande diferencial nosso cara é eu baixo um geral eu baixo Zoff e aí você vai botar Curitiba aí você vai botar onde você está eu estou baixando aqui aí exatamente a hora que você for eu vou fazer umas puta barceria aqui eu vou pedir um monte de coisa está garantido mas o grande diferencial nosso Dani é que você faz um ah essa semana eu quero receber vai domingo a gente abre domingo domingo eu já quero fazer minha compra final aí porque eu vou fazer um churrasco aí você vai botando uma carne aí você bota um carvão aí você bota lá uma cerveja e deixa ali no carrinho você pode fechar o aplicativo você pode sair né pode swipe up ele tirar limpar você entra de novo ele fica no teu CPF então o teu carrinho vai estar sempre ali aí você pode ah putz esqueci da farofa vou botar farofa também então isso é um grande diferencial porque a gente sofre muito isso também nos outros aplicativos você falou você falou uma coisa que eu lembrei uma vez a gente com uma antiga equipe aqui do Curitiba Podcast eu tinha uma equipe maior aí deu uma reduzida eles foram fazer outro projeto e uma vez a gente foi fazer um churrasco de comemoração sei lá seis meses eu não me lembro e aí a gente falou ah vamos fazer uma vaquinha todo mundo não sei o que todo mundo fez o Pix pra conta de onde o cara na casa do cara o cara fez o pedido no mercado eu pedi não sei o que o cara tava sem carro bicho não chegou a gente foi pro churrasco eu fui cheguei enchi a cara de uísque e fui embora bêbado morrendo de fome porque não chegou cheguei em casa parei na padaria do lado de casa e comi tava desesperado não chegou não chegou cara passou três horas e não chegava porque vantagem você entendeu e era tipo umas carne uma cerveja sei lá é esses dias foi aí não precisamos ir muito longe esses dias uma cliente entrou em contato com a gente pelo whatsapp porque a gente tem um atendimento pelo whatsapp que também é uma grande vantagem estamos sempre online que top cara e ela falou gente ela tava precisando pra noite e o nosso turno da noite já tinha acabado dá pra ver aí Lola baixa aí só baixar não tem ZF bem legal bem organizado né primeiro vem as promoções depois você vai por escolha tem muito produto vegano zero lactose ah veganos tem isso é legal tem saído bastante então ela tava precisando pra aquele dia pra aquela noite e ela disse que ela tinha feito pedido no iFood em um outro mercado que ela não falou qual que era às três da tarde e era sete da noite ela não tinha recebido e cancelaram o pedido dela depois de um tempão cancelou ela mandou mensagem ela nunca tinha feito compra com a gente ela mandou mensagem falou oi pessoal eu precisava muito fazer um pedido mas eu vi que o turno da noite acabou vocês não conseguem me encaixar eu preciso urgente fomos lá não então faz pedido já vamos mandar pra logística separamos o pedido dela entregamos em menos de uma hora pra ela então até tem um atendimento pessoal ainda tem um carinho tudo com o público tudo robotizado até que eu falei do banco e nos ensinou muito isso a gente não pode falar mal o cara não pode eu acho que a tecnologia ajuda mas tá tudo muito robotizado você não tem pra quem recorrer até banco digital inclusive tem muitos problemas tem que dar uma zica você fala você vai fazer o que você fica bem chamado daí não tem telefone pra resolver você fala meu e aí quem vai falar comigo você não consegue sair daquele limbo eu acho que tem que ter essa humanização não pode perder essa semana ela já fez outro pedido ou seja é isso que eu falo quando você usa uma vez você continua usando o Zoff porque é realmente é diferenciado e é sempre até uma hora pra entrega não aí como é que funciona a gente tem turnos na verdade a gente tem turnos de entrega então e você pode programar a sua compra pra até daqui a sete dias então se você quer receber na segunda-feira que vem você já pode deixar programadinho os nossos turnos da manhã as entregas são das nove ao meio-dia a tarde a gente tem dois turnos da uma e meia às quatro e das quatro e meia às seis e meia e à noite a gente tem o turno das sete às dez na hora que você for fazer o pedido vai ter o turno que já está disponível normalmente meia hora antes do início do turno é quando fecha o turno então eu quero que me entreguem no segundo período da tarde que começa às quatro eu só posso fazer pedido até às três e meia tá então chegou três e meia eu ainda consigo fazer das quatro se não se eu fizer o pedido às quatro eu consigo fazer só a entrega à noite tá porém para a gente a gente viu que a gente precisa também de agilidade e facilidade e tem gente que quer receber naquele momento pra ontem não porque se a gente quer tomar uma cerveja agora e comer cookie então eu não quero comer daqui quatro horas eu quero comer daqui meia hora aí fizemos vou chegar vou tomar um banho vou me preparar para chegar a minha cerveja e meu cookie de chocolate da balduco exatamente então para isso nós desenvolvemos a entrega expressa tá a nossa entrega expressa chega no seu endereço em até 90 minutos porém nessa entrega a gente tem alguns bairros que são atendidos e outros mais afastados que a gente não atende por enquanto e por causa do exatamente pela qualidade que a gente quer entregar a gente quer entregar até 90 minutos e normalmente chega bem antes dos 90 minutos a gente tem conseguido até 30 minutos mas tem uma taxa a pessoa paga essa taxa 4,99 a mentira 4,99 é disruptivo né e esse é um diferencial que está tão já na nossa cabeça que a gente não fala a entrega expressa é 4,99 a entrega agendada não tem custo é grátis para todos os lugares ela geralmente ela não reage tá vendo como a gente tem que expandir isso para as pessoas precisa saber disso é a gente esquece até de falar porque realmente a gente nunca cobrou e nunca vamos cobrar isso já já é uma coisa da franquia a gente sempre viu que assim não tem condições de você fazer uma compra de 60 reais e pagar 19,90 de taxa não dá não dá você já faz a conta você dá mais um pacote de arroz e feijão mas você vai ser um público muito elitizado vai complicar exatamente eu falei 19,90 porque era a taxa que eu pagava no mercado que eu fazia quando ainda não existia as off no meio da pandemia eu pagava 19,90 para eles me entregaram então a 30 quilômetros de distância da casa que era o supermercado que era o menos pior exatamente então assim não é disruptivo cara é muito legal mas por que a gente conseguiu expandir isso para 4,99 em valor super irrisório porque a gente apostou muito nas motos elétricas nossa entrega você falou já é perguntado tudo de motos elétricas tem uma entrega própria cara então entrega própria tudo é nosso o estoque é nosso a logística é nossa a expedição é nossa os produtos tudo é nosso estoque é nosso estoque é nosso tudo é nosso que nada cara e aí a gente pega direto de fornecedor Unilever Ambev você tem um centro de distribuição você tem um centro de distribuição fica tudo concentrado lá tem alguma coisa que de repente isso vai ficar aí eu vou me apaixonar de vez porque eu gosto de abrir no iFood lá e cupom adoro um cupom de desconto vocês tem às vezes cupom de desconto para algumas nós temos o que a gente chama da nossa área de marketing volta e meia vem com uma ação a gente trabalha muito com cupom exatamente porque a gente viu que no iFood é o que chama as pessoas então a gente tem sim cupons constantes que a gente dispara por exemplo nas listas de transmissões que a gente tem quando a gente dá boas-vindas para uma pessoa quando a gente vai lá no nosso cadastro nosso CRM e vê que a pessoa fez um cadastro ali mas ela ainda não comprou com a gente já faz um tempo ela não demonstrou interesse então assim é essa proximidade que a gente tem de ir lá das boas-vindas perguntar o que achou se está faltando alguma coisa porque que não fez a compra como que a gente pode melhorar a gente pede feedback para cada compra que a gente entrega a gente pede o feedback então a gente tem NPS também para ver as notas temos NPS depois que você recebe a sua compra pela segunda vez acho que é né aparece lá no seu site qual nota você dá para o Zoff e aí a gente consegue ver e identificar o que as pessoas acham vamos lançar um cupom hoje então é isso que eu ia falar pode pode vamos pode vamos lançar o que um CWB10 um podcast 10 é não tem que ter o meu nome ali tem que ser não pode ser muito grande né vou pensar CWB podcast de repente CWB podcast 10 10% de desconto 10% de desconto vai estar aqui é um código CWB no final você tem o espaço vai ir na descrição já está assistindo já está emocionadão quer um cupom já quer pagar se tiver com pressa R$4,99 aí cara está aqui ó está aí na descrição já pega usa esse link aí compra bastante e agora eu vou te ganhar de vez vamos lá agora estou com vontade de tomar uma cerveja geladinha e é gelada é gelada é trincando a um grau não vem morninha que isso me mudou eu não compro cerveja nem fisicamente em supermercado por conta disso geralmente é quente é eu sei por isso que a gente por isso que eu acho que a distribuidora é tão ainda mais no boqueirão ele tem umas 15 tem cara impressionante eu sou muito servidor acho que depois que eu não saio do boqueirão eu falo é hino distribuidora de bebida hot dog distribuidora aqui ó nossa chega geladinha então dá pra ver que tudo que a gente sofreu a gente implantou de melhoria e agora está construindo o fisical na verdade tem uma proposta diferente não é só abrir mais um mercado não isso a gente quer uma coisa totalmente diferenciada o preço bom isso é importante dizer a gente não vai aumentar preço não vai mudar nada a gente vai manter esse preço que a gente já tem no online mas a gente vai ter o físico com o digital junto onde você pode retirar no local você pode fazer a compra no tipo um drive-thru do McDonald's isso drive-thru cara você passa lá encosta lá com o carro ali atrás sobe o porta-malas ó pedido Daniel aqui do podcast já fiz eu fiz aqui faz meia hora tá pra retirar agora beleza já sai com a caixinha já ali o cara que vai ser ali num shoppingzinho né o cara pode fazer ir fazer o pedido tomar um café numa cafeteria do lado cacau show vai ter lá vai ter uma cacau show tomar um cafezinho come um chocolate vou retirar minhas compras esse é o sonho da minha vida eu odeio eu odeio de verdade eu não gosto de ficar horas no mercado isso eu tenho que entrar muito objetivo acho que ninguém gosta ah não tem gente que gosta tem 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 minha ex-mulher a mãe do meu filho pra ela é quase a Disney é ela passa horas no mercado ela vai e volta e meu Deus é muita paciência e mesmo pra isso a gente tem mercado ainda porque uma hora ou outra ela fala ah não mas faltou um negocinho aqui vai lá e pede com a gente mesmo quem goste né sim mas vai ter as gôndolas do normal vai entrar isso isso vai ter tudo você entra sabe uma coisa que eu gosto muito vocês tinham que falar eu não sei se isso tá previsto mas é aquele escalcha automático que não tem caixa vai ter cara vai ser na retirada do local você pode ir lá dentro finalizar teu pedido e falar ah eu já fiz meu pedido aqui eu escolhi aqui minhas coisas eu vi o hortifruti ali eu vi o abacaxi eu vi uma cervejinha gelada e um carvão aqui uma carne pronto aí paguei online paguei online você avisa o pessoal a gente tem o walkie talk vai falar já dá pra identificar já separa aqui o pedido do Daniel que já tá aqui aguardando é só colocar no carro dele qual que é o seu carro? ah teu carro meu carro é um X não, então coloca no porta-maral do X ele vai estar ali na frente que irado você vai estacionar na porta do negócio e qual a previsão disso de inauguração? vai, agora for que ele ele já me falou você quer me matar quer me matar joga longe joga mais longe cara, final de junho final de junho ah, eu achei que você ia falar no que vem não é pra já final de junho se eu te contar quanto tempo a gente abrir o negócio você não acredita e vai ser aonde vai ser? vai ser no Express Molda Salgado Filho aí, pertinho da minha casa é, ladinho do Daniel tá vendo? nossa, tô muito apaixonado vou ver ele todo dia lá vai ter shopping, cara vamos morar lá vamos morar lá vou ter minha caneca tá minha cara lá eu te dar uma das óculos nossa, eu te dar uma das óculos nossa, tô rei cala a roupa, Dani mas voltando ainda agora no começo de vocês agora eu gosto de saber quando eu falo com empreendedores eu gosto muito da parte da dor eu gosto da sofrência eu gosto das dificuldades eu gosto da superação das dificuldades qual foi aí qual foi o primeiro dentro dessa construção desse começo qual foi o maior desafio ali qual foi eu passo perguntinha clichê da Marília Gabriela qual foi o primeiro essa disruptura de sair do banco e virar empreendedor e apostar qual foi o começo que foi o mais desafio e hoje qual foi essa jornada porque foi no meio da pandemia e tudo um monte de gente tava fechando porta você tava abrindo a gente tava investindo e apostando investindo e apostando tem que ter muita coragem também no Brasil que é super burocrático conte pra mim a sofrência deixo pra Marina é, na verdade o grande primeiro grande desafio que eu falo até hoje é essa virada de chave do CLT o pensamento CLT pro empresário é completamente diferente 100% diferente a gente não tem ainda mais banco que a gente escuta muito que tem gente que fica no banco tá infeliz tá tomando remédio mas tá lá por quê? porque tá recebendo direitinho recebe benefícios tô tendo a garantia do meu salário todo mês e no empreendedorismo não é isso, né então esse foi o primeiro grande desafio foi essa virada de chave de ó, calma então vamos ter que trabalhar muito pra gente conseguir e trabalhar muito é porque a galera pensa muito isso isso é comum, né gente que sai da CLT acha que vai trabalhar menos exatamente inclusive o que mais tem e papo de mãe eu que sou mãe tô dentro de grupos de mãe ai gente eu sou CLT mas eu tô pensando em sair do CLT virar empreendedora pra ter mais tempo pro meu filho não vai ter não se enganem vai ser o contrário é o contrário você não tem tempo mais pro seu filho a gente tinha final de semana, né é, exatamente acabou o fim de semana acabou o domingo eu não tiro férias aos 3 anos eu não consigo não tem como mas é um tesão diferente é então esse é o primeiro grande desafio, né você virar essa chave mas é o que hoje a gente fala a gente trabalha com muito mais vontade muito mais garra muito mais energia fazendo fazendo gestão do nosso negócio do jeito que a gente quer tratando os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratado porque se tem uma coisa que a gente faz é a coisa certa eu gosto tanto muito de falar isso com funcionário com cliente com fornecedor a gente faz a coisa certa que a gente sabe que o quanto o quão errado algumas pessoas fazem, né então é é muito prazeroso apesar de ser extremamente desafiador hoje hoje o vocês tem vários centros de distribuição ou é um só que cobre toda a logística é é um só que cobre toda a logística a ideia é ter uns três fica as motinhas elétricas na porta como é que é é um galpão na verdade ele é low profile ele é um galpão o portão fica fechado a gente tinha a opção de ser retirado no local mas a gente falou cara o local não é convidativo não é convidativo por enquanto até por isso que a gente está indo para o Express Mall também eu queria ir lá conhecer agora pode ver os começos você vai lá no você vai lá no Express Mall agora você vai ver com o Shoppe com o Shoppe agora você prometeu se chegar lá Daniel vamos inaugurar o Shoppe está aí então não vou e aí um centro de distribuição mas puxando do empreendedorismo assim uma coisa até que você falou que os bancos digitalizaram total e a gente falou cara eu não vou me aposentar no banco então eu e o Marinho a gente tinha muito certo isso a gente fez nosso pé de meia a gente fez a coisa certa investimos em locais certos e a gente falou cara agora é hora da gente voar alçar voos sozinhos aí vamos embora além do digital que é mais onde vocês querem qual o próximo o que vocês estão almejando para o futuro cara aproveita que vocês estão com muito sangue no olho muito no pique modéstia a parte a parceria que é massa ela é super operacional eu ia perguntar de como é que é porque assim isso é difícil pra caralho eu tenho impressão que comigo daria merda não ia dar boa não sabe não sei tem os arranca-rabo mas é bacana não leva pra casa não a gente se complementa cara é que a gente tem um perfil bem diferente um do outro o Daniel é mais ousado assim ele é mais inovador ele está sempre em movimento ele é dinâmico ele quer sempre coisas novas e eu sou um pouquinho mais do segurar calma vamos analisar do financeiro então assim calma vamos analisar operacional vamos ver se vai dar certo vamos ver eu penso já na hora que ele fala alguma coisa assim ai dou uma ideia eu já penso como que eu vou implementar e como que isso impactaria no meu dia a dia no meu sistema então a gente se complementa super bacana então funciona bem funciona bem então a gente pensa respondendo a pergunta a gente pensa em expandir mais pegar mais franquias dos off mas ainda no Paraná ou já outros estados outros estados mas por enquanto esse é o meu perfil olha o meu perfil olha o meu perfil por enquanto eu quero fazer dar certo aqui bem redondinho bem redondinho bem bonitinho abrir a nossa loja Fiji então que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e enfim mas em outros ramos também pensa aí eu tenho um sonho grande de transporte transporte logística logística mas não tem como inovar na logística tem coisas elétricas custo baixo ah entendi o Elon Musk do frete já vi lá vai custar 350 mil dólares já lançaram você paga 10 mil dólares você já reserva depois acho que mais 50 mil dólares caramba quando chegar e aí financia o restante aqui vai ser 350 mil reais desculpa 350 mil reais convertendo mas aqui vai virar um milhão não é fácil muito mais muito mais esse projeto é bem pra frente a gente ainda acho que o Brasil ainda não tem tanto e aí já juntar essa coisa com logística com o mercado um cara vamos embora você tem o próprio jacomari jacomari vira um posto de gasolina eles mudaram um pouquinho assim eu quero uma dessa aí você vai me arrumar uma roxinha dessa aí bonita né você gostou né eu gostei eu tinha uma bicicleta da Caloi que era amarela e roxa e aqui nossa marca vou te dar vou te dar mas eu gosto muito dessa tua da tua visão de validação porque não adianta vir aqui e falar é acontece não sei o que tem que meio que a rotina tem que provar que dá certo tá redondinho meu pé no chão não porque aí você validou cara você validou o teu processo tá organizado redondinho não tem BO cara aí você sabe replicar isso em qualquer lugar não importa o território você consegue replicar ele bacaninha então validar bem aqui acho que aqui é um bom lugar Curitiba é um bom lugar pra validar não é que São Paulo é São Paulo é perigoso a gente acredita muito São Paulo é perigoso porque tudo entra muito na moda rápido lá você é de lá e sai também sai exatamente lá entra na moda dá pico uuuh que legal filas e filas filas e filas e sumiu por exemplo eu tenho certeza tenho quase certeza porque já faz sete anos que eu tô fora de lá mas eu lembro quando entrou o Starbucks lá não sei se você tava por lá ainda não eu já morava foi loucura 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 que nem aqui quando chegou uuuh filas e filas né nossa passou um ano todos os influencers de Curitiba estavam lá né aí chegou cara o Starbucks lá ninguém quer porque não é um puta café gostoso e aí a galera fala pô caramba você vai ver um ou outro gato pingado nos Starbucks lá tanto que eles a última vez que eu tomei café no Starbucks lá era um café adaptado brasileiro era um passadinho que vinha numa garrafa pagava 10 reais pra tomar com os amigos ali ninguém bate o pão na chapa né exatamente sacou o pão na chapa né outra moda veio a febre outra moda que a gente pegou e a gente fala até hoje só que a gente pegou lá em Floripa é a das paletas é morreu morreu era um em cada esquina lá em Floripa também e aí agora tem só em loja de 99 lá uma geladeirinha com umas paletas estranhas isso aí pegou foi porque eu saí de São Paulo morei um ano em Bombinhas nossa tinha uma do lado da outra assim só de paleteria Bombinhas é legal cara não tem mais nenhuma morreu tudo morreu tudo galera no fim das contas quer o sorvete com quilo que você vai esses não morrem confete não morre só que tá 30 anos funcionando entendeu então assim Brasil tem essas coisas então acho que aqui é bom porque se validar acho que se passar e a galera entender que não é modinha porque aqui eu acho que o comportamento é diferente eu acho minha opinião o curitibano ele tem um comportamento de compra muito da confiança eu sei por causa da produtora aqui a produtora tudo bem vem um outro do Google pesquisa a produtora em Curitiba aparece meu site o cara entra em contato mas o que me contratam mesmo contrata a produtora vem só de indicação só de indicação aqui é o boca a boca coisa meio de interior mas funciona em São Paulo não existe mais isso mas a gente lá nos off a gente acredita muito no marketing boca a boca mesmo é um que indica para o outro inclusive a gente esqueceu de falar mas gostaria de deixar claro que aqui lá no aplicativo quando você vai no menu convide e ganhe você pode baixar um linkzinho que você pode passar para os seus conhecidos copia o link copia o link e passa lá para os grupos do whatsapp cada pessoa que baixar o aplicativo pelo seu link e fizer uma compra você ganha 10 reais de desconto na sua próxima compra mas a minha lista de transmissão hoje vai bombar 10 reais uma compra de 60 reais não estamos falando aí e assim ó sem limite de não tem limite de acumular você pode acumular o quanto for se eu mandar para 10 pessoas 10 pessoas baixadas vai ter 100 reais 100 reais de desconto então assim você perguntou dos cupons temos cupons custantes temos o tiktok basicamente se fez com isso é exato e a gente acredita muito nisso tanto no convide e ganhe quanto no boca a boca mesmo o que a gente tem de cliente que fala ó eu vi o link do convide e ganha tá aí na descrição clica aí dá aquela força que o Curitiba Podcast não fatura igual o Flow pelo menos a minha comida vai ficar uma barata nós vamos trazer uns hang vamos vir mais vezes né vai então é isso aproveitem aí porque lá também assim o que tem de a mãe que usou já teve até cliente que usou a mãe usava em Joinville no Zof de lá e indicou para a filha que a filha usa com a gente compra toda semana com a gente então assim é esse boca a boca a gente acredita muito vocês conhecem os clientes parece que vocês conhecem um pouco da vida dessa galera olha mesmo a gente até fala os nossos entregadores que são nossos funcionários eles já sabem quem é quem pelo endereço então eles falam ó essa daqui é lá no no Santo Isabel já sei onde é que é então eles vão até já quando eles olham o nome eles já sabem onde é que é nossa funcionário nosso então isso faz uma diferença também não é terceirizado pergunta que qualquer pessoa aí que seja do business que esteja assistindo a gente vai pensar nela épocas comemorativas é Natal Dia das Mães que bomba todo o mercado que vira aquele caos como é que funciona o jogo lá para vocês tivemos agora Páscoa a gente teve uma experiência muito legal no primeiro de maio né primeiro de maio a gente os mercados acho que não abriram né os mercados normais outros não nós abrimos e a gente meu Deus era um domingo então eu acho que não sei foram pegar folga nossa a gente teve muito pedido foi muito foi um dia muito legal porque a gente bombou de pedidos então assim nas épocas comemorativas a gente tem produtos como qualquer mercado então temos os produtos sazonais né hoje por exemplo temos pinhão chocolate dia dos namorados bergamota como é que se chama tangerina bergamota mexerica mexerica isso aí que a gente é paulista mexerica é bergamota a gente tem hortifruti fresco a gente pega direto do produtor então assim a gente tem mas eu digo da logística muda essas entregas a velocidade cara a gente está conseguindo entregar graças a deus tudo nos conformes nada atrasa nada atrasa conseguimos na verdade atrasar nossos funcionários sabem que atrasar é o fim do mundo a gente não a gente fica desesperado assim a gente vai pegar o carro e se abrô o teu carro mesmo já meteu no teu carro vou levar lá uma caminhonete né aí o cara chegou cara esse oi food mais massa que eu já recebi que oi food de luxo é qualquer coisa é qualquer coisa mas direto quando a gente vê que não vai dar tem muito pedido porque o que a gente pode fazer e que as outras lojas dos off fazem é o que eles chamam de travar entrega quando eles veem que acabou o espaço na rota eles fecham a gente nunca fez isso a gente deixou deixa que a gente se vira então por muitas vezes você já entregou até com o Benjamim na cadeirinha dormindo o povo acha que é bom ali empreender e a mulher amorou elogiou ainda lá depois ótimo ótimo atendimento da entregadora só tem uma era eu só tem uma mulher ela sou eu é massa eu fui até com o filho não perda o tempo agora pegando um gancho Dani que você falou da questão da mudança de pessoal da Starbucks mas o bifezinho de sorvete o pessoal quer é isso que a gente tenta lutar bastante no empreendedorismo é essa mudança a mudança eu brinco sempre com a Marina eu posso pra todo momento que é o comportamento as pessoas querem mudança mas ninguém quer mudar exatamente então às vezes eu falo ai tá um exemplo clássico pra gente é o iFood tem gente que já fez 10 pedidos com a gente pelo iFood o iFood é mais caro o iFood tem taxa de entrega a gente dá o flyer dá bombonzinho que a gente faz um tratamento VIP os funcionários falam e o cara continuou comando pro iFood porque o nosso aplicativo é até mais fácil e mais prático mas ele tá lá no iFood porque não quer mudar ele tá acostumado ele já sabe onde tá os botões e lá da ruptura lá da problema de estoque lá da substituição no nosso não você já ouviu falar como eu falei pra vocês tive agência de lançamento de produtos de cursos basicamente quem criou essa onda no Brasil foi o cara chamado Erico Rocha não sei se vocês conhecem que tem um fórmula de lançamento não vai falar não esse cara ficou bem conhecido já era rico que também era bancário olha aí só que ele era bancário num banco na Inglaterra e aí e gostava muito de marketing ok esse cara tá bem famoso aí e ele um dos conteúdos assim de todos esses caras gurus do empreendedorismo e tudo mais você escuta muita coisa ok legal mas teve uma coisa que ele falou que eu achei que eu fiz e mudou muito o jogo pra mim e minha percepção das coisas ele falou uma frase uma vez numa palestra falou assim você quer ganhar dinheiro educa o teu cliente educa ele porque ele não tem percepção de valor se você não educar ele e eu não tinha entendido isso e é bem antes da pandemia eu tenho produtora aqui há seis anos eu de quando em quando na época hoje já não não cabe mais pela evolução acessibilidade mas da época eu fazia de quando em quando aqui um workshop no fim de semana pra ensinar pessoas comuns um médico da gente queria produzir conteúdo pra gerar engajamento gerar mais pacientes ou pessoas das empresas eu fazia um workshop na minha cabeça foi assim que eu descobri eu fazia um workshop com essas pessoas workshop eu vou produzir vídeo em casa com seu celular aprender coisas básicas era uma imersão que eu fazia aqui e aqui mesmo tinha menos coisa cabia mais gente e aí eu fazia eu botava dez pessoas aqui e dava esse curso num sábado essa imersão cara e aí eu ensinava ensinava de legal de dez pessoas que eu botava aqui oito virava meus clientes porque eu eduquei eles eu acabei de ensinar pra você como é que se faz aí a pessoa falou caramba eu prefiro pagar pra fazer não é difícil e aí ela vê valor ela vê valor ela consegue então assim aí eu percebi aí o que era mais legal eu cobrava pra fazer o meu marketing as pessoas pagavam pra ter aula comigo no final do dia ela falava assim tá bom e quanto você cobra pra fazer? às vezes é mais fácil não é tão simples sabe a pessoa fala cara quer saber é melhor eu pagar pra fazer porque você educou teu cliente aí caiu a ficha dessa questão de educar o teu público então assim esse é o tipo de informação que eu tive uma entrevista aqui uma moça antes de vocês que ela fala sobre ayahuasca baita medo porque a gente não tem conhecimento a gente tem um fragmento aqui ela explicou tudo direitinho não tem perigo nenhum é um bagulho super certo você escuta muita coisa você escuta muita coisa eu falei pra ela o seu conhecimento tem que difundir as pessoas terem informação é a mesma coisa essa disruptura vai ser quando você começar a educar o teu cliente e não vai ser esperando que ele se eduque não você vai ter que mostrar mostrar esse caminho essa virada de chave pra eles começarem a consumir ninguém pegava o Uber começou a pegar ninguém comprava no iFood começou a comprar o iFood é novo o Uber é novo se criou a cultura então você tem que criar mudar essa cultura o podcast mesmo se criou a cultura entendeu? antigamente não funcionaria hoje funciona tem essas e essa é exatamente a resposta da primeira pergunta que você fez da Marília Gabriela pra gente qual que é o desafio atual hoje é exatamente isso a gente quer crescer base incrementar base ter mais clientes e é exatamente esse o nosso principal desafio hoje cara e uma curiosidade que a gente tem quando eu comprei as motos as motos demoraram pra chegar porque é coisa nova também aquela coisa bem importada é na verdade é uma startup a Volts é uma startup nacional bem bacana por sinal eles fizeram uma coisa bem diferente só que eles ainda a gente depende da China pra insumos pra tudo a montar e ela vem e eles montam aqui agora eles estão com fábrica em Manaus mas eu peguei bem no início isso aí eu apostei na ideia e aí quando a gente botou a moto elétrica claro além de ser muito mais barato tem um centavo por quilômetro rodado o custo então por isso que vira R$4,99 o rápido a entrega rápida a gente consegue por isso mas cara as pessoas não ligam porque é moto elétrica eu achei que elas iam ter essa pegada meio ambiente a gente tem um sacola óxido biodegradável tal 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 ah que legal e pfff pegando se ficar barato assim continua se ficar caro pode voltar pra combustível pode queimar combustível pode afogar uma cataruga no mar tô nem aí eu quero só que não tenha o preço barato que barato engraçado galera cagando cagando não dá uma nem aí mas é bem isso cara se ter R$4,99 a entrega isso pra ser rápido se não é de graça é isso se ficar caro volta pra combustível queima pode vir de morto pode vir de morto tô nem aí mas é o que eu acho que a gente tem os nossos princípios desde o começo como empresários é também enriquecer o social e o ambiente nesse sentido eu não vou prejudicar mais do que pra colocar dinheiro no bolso se você pode fazer isso a gente pode ter alternativas e a gente sempre estuda alternativas então o que é melhor fica mais barato pra mim de fato mas também estamos ajudando o meio ambiente entregamos de moto elétrica a sacola a gente tinha a opção desde o começo a sacola normal muito mais barata e a oxibiodegradável cara vamos pegar a oxibiodegradável melhor pra nós vai ficar também com menos peso na consciência mas vamos fazer que vai sacola bicho embalagem pra tudo nossa isso é uma loucura e vem tudo em caixa vem em saquinho como é que é essa entrega a gente coloca numa caixa a entrega de uma pessoa só vai tudo junto pra gente não se perder também nas sacolas mas vai no saquinho é que top é bacana os hortifrutis vem embalados numa redinha a gente embala numa redinha tem uma apresentação na entrega diferente tem por exemplo a cerveja gelada ela vem num cooler e dentro do cooler tem um gelo seco gelo seco por isso chega gelado além dela sair gelada ela mantém gelada no trajeto entendi cabe tudo isso numa moto elétrica a gente tem cooler tudo da tamanho cabe cara a gente fez uma coisa bacana é curioso pra ver essas motos deixa eu tirar foto manda pra mim não há estou curiosão a gente tem uma carreta inclusive eu tenho uma carreta que a moto elétrica ela puxa uma carreta que cabe 12 caixas daquelas que da hora a gente investiu bacana nisso vai bombar muito ainda a gente vai fazer uma boa parceria aqui com a Curitiba Podcast porque eu vou viver lá no digital no digital no shopping no shopping no shopping lá gente obrigadão vocês terem vindo bater esse papo aqui gosto muito dessa questão de sabe de estar falando com empresários aqui de Curitiba já vim já vim o cara da Ponto Mais aqui o Beto o próprio Beto Mandalu é uma referência de empreendedor ele é bem maluco mas é eu até sigo ele engraçado e aí cara tem vários exemplos de empreendedores aqui porque qual é a minha briga se é que é de São Paulo você vai saber se a gente encerrar a nossa conversa qual é a minha briga eu acho que tem uma percepção errada acho que fica só Rio São Paulo e agora meio mais São Paulo tudo que é bom tudo que dá valor todos os empresários ah fodásticos são de São Paulo do Rio pô chato isso aqui tem uma galera muito top meio artístico influenciador comediante empresários tem coisas aqui ninguém sabe que a Curitiba praticamente é o Vale do Silício brasileiro é da tecnologia da tecnologia tem uma galera muito top aqui que não tem lugar fica dependendo ali de um canal de TV local chamar para uma pauta ou um rádio não tem voz e quando tem 10 minutos 15 minutos rapidinho todo pautadinha não senta aqui e fala o que quer como quer a gente faz então acho que o Curitiba Podcast teve um destaque muito por causa disso porque eu trago a galera de Curitiba que faz a diferença em Curitiba e está tendo visibilidade aqui não precisa sair para ter valor você pega a comedia vamos lá o Afonso Padilha teve que sair daqui para ter valor quando ele fazia show aqui ninguém cagava jogo Portugal jogo Portugal o berço da comedia não é que é aqui mas é lá que os lá que ele vai a galera tem que ir para lá para ganhar público e tem público aqui tem circuito aqui tem consumo mas falta essa coisa de uma se ajudar se ajudar coisa que Paulista faz mais vamos lá vamos se juntar aqui não sei o que não aqui é meio cada um por si isso é um defeito eu estou tentando trazer essa coisa vamos e aqui virou um grande o podcast virou um grande nicho de network que vai apresentando pô conhece um cara aqui vira um grande network vai aproximando pessoas essa é um pouco da minha filosofia também sou foda só eles são foda tem que ser foda também só estou elogiando uma hora quanto tempo temos Lola é porra está vendo 52 minutos tem que me achar um pouco merece um pouco de credibilidade papo bom papo bom gente brigadão valeu espero que a gente se veja mais voltem aqui quando inaugurar vamos vai ficar na boca fígital com drive-thru fígital com drive-thru vai ser muito bom isso cara valeu gente brigadão valeu valeu um abraço brigadão então galera não se esquece a galera 80% da galera que assiste o nosso vídeo aqui não se inscreve no canal não é inscrito então se inscreve não custa nada e se curtiu bastante já ativa as notificações e joinha para o algoritmo entender que a galera está gostando ele empurra mais distribui mais a palavra e é mais uma galera aqui de Curitiba não é de Curitiba como eu mas vem aqui fazer a diferença em Curitiba tá bom até valeu tchau tchau